E aí, sobreviventes, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Days Gone. E a Sarah de novo, parece que ela precisa de ajuda, nós vamos ver aqui o que ela está querendo. A gente está aqui no acampamento só por causa dela, né? Tá, lá aqui é um sintetizador de DNA. No antigo laboratório dela, parece que tem, né? Eu já vim de lá. Tá, vamos lá. Entendo, que é mais valiosa do que qualquer equipamento. O equipamento pode ser substituído, você não? Cuidado. Prossiga, Tenente. Tá, vamos embora. Pra que tudo isso, aliás? O quê? Isso de sim senhor e não senhor e as continências e patentes e uniformes parecem sem surgir, sabe? Se for considerar. E aí, você já foi deserto, devia saber. Vai tentar até o local de uma vez aqui. Tinha mais gente no mundo, sei lá, tipo. A gente vai ir muito longe, a gente vai cruzar de volta pra região que a gente estava lá, ó. Fazia mais sentido existir um... Tá, tem um postinho de fronteira aqui pra passar. Ei, desliga! Voltar, amigo. Temos ordens de impedir todos de... Impedir todo mundo de fazer o que, soldado? Eu... Desculpe, não vi que era a senhora. A Sarah anda meio estranha, né? O tempo muda as pessoas, né? Você tá me acusando de desertar? Não, senhora. Então sai do meu caminho. Se sério! Como assim? Bom, ele disse que vai informar sobre você, tipo... Como o Matt vai reagir? O coronel vai falar pra ele cuidar da porra da vida dele e nunca questionar um oficial. Vamos lá que tem um bom trecho ainda. Ai, meu Deus! O que foi? Nada, é só... A vista daqui de cima é incrível. Pois é. Acho que eu não vejo mais. Não reparo nela, no caso. E tem como não olhar? É de tirar o pôlego. Pois é, o mundo desperta, agradecendo mais um amanhecer. Já estamos quase atravessando aqui pelo túnel, né? É, ela foi pro outro lado, né? Desse túnel, no caso, ela mora desse lado aqui. Não, do lado deles aqui. Não tinha os Ripper, né? Só do nosso lado lá. Vamos tirar isso aqui do caminho. Esses carros são bons pra caramba. Mas uma moto é mais ágil, né? Essas situações de bloqueio, consegue subir, descer e... É indiscutível onde uma moto vai e um carro não consegue ir, né? Ok, segura firme. Vai ser apertado. Nossa. Dá pra entender por que todo mundo desistiu dos carros. Isso não é nada. Tem um túnel na estrada velha de Belknap que o Búlzer e eu passávamos o tempo todo. O trânsito tava parado no ponto de controle da Nero por alguns quilômetros, quando tudo foi tomado. Deve ter sido horrível. Já vi coisa pior, mas... Pois é. Ah, que lugar onde ela trabalhava, né? Nunca pensei que você vê esse lugar de novo. Ok, beleza. A energia ainda tá ligada. É, não me surpreende. Tem um gerador solar no telhado principal. Eu também tinha ouvido falar de um geradice. A energia tá ligada, né? Sarah Irene Whittaker, ID2007659. Boa tarde. Sarah Irene Whittaker. Bem-vinda novamente ao centro de pesquisa Gloverdale de Iron Butts. Isso aqui era um pouco mais tecnológico do que eu lembrar. Não é nada demais. A Yair não é inteligente. É tipo um super ativo de celular. Yair. Inteligência artificial para interface de resposta. Ai, meu Deus. O que foi? Nada. É... Mica. Olha só isso. Tem tanta comida aqui. Sarah, isso devia ter... Ele se mantém. Porra, caralho. Esse lugar tem tudo. Tem comida, tem água, tem energia. Uma cerca do caralho. Eu não sei como ninguém se instalou aqui. É como você disse. A energia ainda funciona. São oito mil volts dizendo para as pessoas ficarem longe. Esse cara arrebentava só cedo com o carro. Não vem carro. Tá bom demais para ser verdade. Ai, 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 que suco. Sarah, corre. Corre. Caramba. Os corvos estão contendendo do nada, né? Os lamentadores. Os corvos. Os corvos malditos. Os corvos malditos. Os corvos. Estão infectados. Tá, vamos lá ver o que acontece agora. Por isso ficaram tão agressivos. Então alguém atirou em todo mundo enquanto eles, sei lá, estavam tentando ir embora? O guarda atirou em todas as pessoas aqui, ó. E aí, deixaram ele estar todo trancado e foram embora. Por que alguém faria isso? Sei lá, Tico. Sei lá, eu não estava aqui. Sára Irwin Nuita, querida. E dois zero zero sete seis cinco nove. Merda. Não tá funcionando. Vamos, tem outra aqui. Tá ok. Então por quê? Como é que você chamou? Iair? Por que a Iair está funcionando no portão e não na porta principal? Sinceramente, me surpreendeu que ela esteja funcionando. Eu lembro que os caras do departamento de TI viviam reclamando que o sistema caía. Isso, isso com manutenção semanal. E faz quanto tempo agora? Uns dois anos? Tem gente controlando essas câmeras, né? Eu já dei tiro. Que merda, eu não sei por que não está funcionando. É, Sára, você tinha dito que ninguém tinha como entrar aqui. Sim, por quê? Eu acho que já tem alguém aqui. Os caras já sabem que a gente está aqui. Quem quiser, quem quer que esteja aí já sabe que os caras estão aí, né? Mas por que eles não teriam trancado essa também? Olha, primeiro não sabemos se eles trancaram as coisas. Quer dizer, deve estar no sistema. E as saídas de emergência não podem ser trancadas. Fazem parte do protocolo de segurança da Cloverdale. Vamos lá, então. Aqui, é aqui. Eu já preciso descobrir como é que está aqui em cima. Calma, espera aí. Opa. Deixa eu atirar na trava. Nossa. Eu jurei que essa câmera estava do lado de cá, cara. Belo tiro. Você já fez isso antes? Sim, uma vez ou outra. O Gastão está dando uma missão, só isso sim. Não deixou entrar primeiro. Não sei o que aconteceu no estacionamento, mas ouça o que eu digo, não tem como alguém ter passado pela cerca. Eu conheço essas pessoas e se o Dinhas tiver... É que esse mimis da câmera faz o que for possível... Já entramos. Faça o sinal quando estiver ali. Ele matou eles! Se conseguir, atira nos autofaustes. A voz dela está me tirando do céu. Totalmente. Atenção, é autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Atenção, é autorizado o uso de força letal. Tudo limpo. A polícia foi chamada e está a caminho. Endos e filhos serão... O que é o último? Vamos pegar o cuidado de material aqui né, ele não sabe o que vai ter pela frente É, acho que não vai faltar munição não Achei que eu peguei pegar esse pano aqui já, deixa ver se dá a fazer um Não, falta a garrafa de cerveja, sempre vem faltando essas garrafas de cerveja Tudo limpo Tô indo Temos que subir aquela escada e cruzar a passarela Beleza, tô do teu lado Calma aí fio Tá pensando que vai sair andando daqui? Identificado, equipe de segurança para o prédio Que coisa, sério Caralho, pegaram eles Atenção, é autorizado uso de força letal contra todos os invasores Atenção Mas como é que levou tiro aí? O que você tá fazendo? Tudo limpo Olha só Cala a boca Cala a boca Vai logo, tia Está trancado, espera aí! Sarah Irene Whittaker, ID2007659 Sarah Irene Whittaker, houve uma falha na segurança A instalação da Cloverdale está isolada, repito Cancelar e debi... Eles não devem ter bloqueado a segurança interna Pronto? Tá, dessa vez, deixa eu entrar primeiro Aí, dessa vez, vamos entrar juntos Olha logo! Como? Caralho, atiradores nos telhados Tô vendo Alerta, alerta Este é um alarme nível 4 Tem mais ali! Tô vendo Foi atingida! Atenção, é autorizado o uso de força letal contra todos os invasores Atenção, é autorizado o uso de força letal De novo Sarah Irene Whittaker, ID2007659 Cancelar a segurança e ativar a porra da resposta de volta Lucca Alerta Pronto A polícia foi chamada Sim Agarra Você saiu da frente Jean, espera! Que filho da puta! Bom, como você disse, muita coisa mudou Alerta, alerta Vamos ver o disparo Você ficou na minha frente Beleza, pode deixar pesquisa de vírus confidencial, isso aqui é bom Atenção, é autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Atenção WhatsApp Aqui também Cai aí Não vai abrir? Atenção 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 Não vai abrir? Atenção Não lembro de tirar essa foto Atenção 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 Vamos lá Vamos lá Atenção Atenção Tem um jeito de subir naquele telhado? Aqui, ó Não é aqui? O que era aqui? Você deve conseguir subir no telhado usando aquele ar condicionado No caso, você deve conseguir subir no telhado por aqui Escuta, eu quero que você suba lá E fica atirando pra me dar cobertura Atraia a atenção deles Quando todo mundo olhar pra cima, eu vou entrar por aqui Vou pegar eles de surpresa Ok, tá Esse plano é muito bom Mas tem um problema nele Fala, tia Qual? A porta está trancada, lembra? É autorizado Merda Anda, vamos Eu tive uma ideia O quê? Achei que era ali Bom, galera Coloca a mão nesse leito Espero o que está fazendo Isso Entrei Ok Eles bloquearam a segurança Mas esqueceram os códigos de administrador Desta esta ação Eu posso te dar um código temporário Cai aqui o seu código de ID Pronto? Sim 2,9009 É isso? Isso Vamos lá Atenção É autorizado o uso de força letal Contra todos os invadidores Atenção É autorizado o uso de força letal Preciso que você me ajude a subir Ok, espera aí Pronto? Sim Conseguiu? É Espero até eu atrair a tensão deles Aí, não se arrisque Alerta, alerta Este é um alarme nível 4 Vários disparos se identificam Ai, meu Tem um cara aqui? Não, ela está passando Abre logo isso aí, Che Deu um disparos identificados Equipe de segurança para o prédio Deu um tiro e matei dois Deu um tiro e matei dois Aqui é autorizado com força letal contra todos os invasores Atenção, autorizado com uso de força letal Isso, pega eles Aparece aí Ele está intocado, chega perto Olha A polícia foi chamada e está a caminho Rendam-se e não serão Recuar, recuar Não Pegaram eles O outro está atirando O que é esse cara? Sabe que é um sniper? Eu trago ele para você Atenção, é autorizado o uso de força letal contra todos os invasores Atenção, é autorizado o uso de força letal Isaiah Maus Não atire Maus Não atire, eu me entrego De pé Não atire nele Precisamos dele vivo Oh caralho, eu disse Maus Beleza Beleza, só Me diz o que querem A gente quer levar o sequenciador Ok Beleza Ele tá limpo A gente tava só se defendendo Vá pra baixo Todos aqueles Aquele que você atirou na cabeça Não sei do que você tá falando O que rolou, hein? O que estavam tentando fazer? Posso Não me obrigue Jimmy, eu vou contar até três Não, 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 não Você não entende Dois Dois e meio, dois e meia e vermelha Cinco Eu espero Que saiba o que tá fazendo Obrigada, Jim Não precisa fazer isso Me deixa ir Desculpa A gente não pode correr riscos Caramba! Bom, pegamos o secuenciador. Bom, o que acontece é o seguinte, que esse laboratório aqui é onde eles começaram a fazer as pesquisas que acabou espalhando o vírus. Eu cortei um pedaço grande ali da fala, mas é isso que aconteceu, tá? Eu vou tentar avisar o acampamento do Lago Lost, que aqui tem comida, né? Só que pra isso, claro, a gente precisa desligar a energia, né? Ah, tem aqueles malditos corvolinos ali, né? Ainda bem que a gente tem o nosso arco super bolado, com dardos especiais de fogo, né? Pronto, prédio de energia, deve ser esse. Opa! Será que eles vão aparecer de novo? Que eu queimei antes? Olha aqui quanta coisa, gente. Isso deve servir. Pelo louco, não podemos ficar sem isso aqui. Só se quiserem pra fazer as minhas flechas, né? Eu uso demais elas, né? Podemos deixar prontinha já. Será que tem mais pra cá? Dá uma olhada aqui pro... Ih, tem um troço vermelho aqui. Ué, cadê? Ué, cadê? Agora só precisa arrombar a porta. Nem foi difícil. Tem mais coisa aqui dentro que vamos pegar. Tem mais coisa aqui dentro que vamos pegar. Não tem mais nada. Tá, vamos desligar essa energia. Vamos ir até a Sara. Booser, é o Deacon. Responde. Deacon, é você? É, Booser, sou eu. É, que bom ouvir você, irmão. Onde a Sara trabalhava, perto de Iron Butch, perto dos Reapers. Sabe do que eu tô falando, né? Escuta, tem comida aqui. Muita comida. Milho. Então fala pra Ricky, fala pro Iron Mike e manda alguém. St. John, aqui é o Corey. Cadê você? Um dos meus homens informou que você passou pelo ponto de controle no desfiladeiro de Tilsen. Sim, Capitão. Tem um centro de pesquisas em Iron Butch. É... É o que a Sara... Atenente do Interfetismo tem um equipamento importante que ela precisava. E aqui é o único lugar onde ela vamos encontrar. Ela não tá respondendo ao rádio. O Coronel quer saber porque ainda não voltaram. Diz pra ele... Diz pra ele que a gente tá a caminho. O Coronel quer falar com... Desculpa, Capitão. Tá falhando. E eu volto logo. Desligo. Falou com ele? Com o Buser? Sim. Sim. Vambora. Sim, sim. Eu disse pra ele que você tá bem, que estamos bem. E que eu tinha que ir logo porque temos que atravessar a passagem antes que o tempo piore. O que você acha? Não sei. Não parece... Nada bom. Mas... Vale a pena tentar, então... Vamos nessa. Tá vazio. Tá vazio. E aí, não vai sair e comer algo? Sim, só um segundo. Sim. Só um segundo. male. Então, mas... Então, por exemplo. Muito bom! beijinho aqui dentro, vai ali ó, aqui que começa o rolo, com certeza bom então fizemos mais uma missão gigante nunca vou desistir, está 58% a questão da Sarah aqui né bom então hoje a gente voltou até o antigo laboratório do caçar e a gente pegou o equipamento que ela precisava, sabe, e rolou algumas coisinhas aí o que aconteceu capitão, precisamos de um centro de comando, agora, me encontre na enfermaria não sei se tem um vario barrolo por causa dessa história aí muito bem gente, isso aqui foi um videozinho de 10 gones, espero que vocês tenham gostado vai ficando por aqui ó, até mais, valeu